Agora a participação aqui no Jornal da Manhã do nosso Rodrigo Constantino. Constantino, cada um tem uma teoria para explicar a alta do dólar e você tem uma explicação para esse fenômeno? Aliás, você mora nos Estados Unidos. Quando o dólar sobe, para você é bom ou ruim, hein, Constantino? Bom, Tiago, se eu ganhasse em dólar, era muito bom. Tem que combinar só com os empregadores. Olha, de fato, cada um tem uma explicação e a gente tem que evitar aquelas que são muito simplistas, que tentam buscar uma causa e efeito imediata, inclusive ligado a coisas que governantes, o presidente ou o ministro disse, e não funciona bem assim. É um preço de uma moeda que sofre intervenção de inúmeros fatores, principalmente tensões externas, questão de avaliação de risco e tudo mais, capacidade de pagamento em moeda estrangeira internas e também, obviamente, humores de mercado, oferta e demanda e tudo mais. Então, não é assim, atribuir... Ah, o ministro falou em AI-5 e supressionou o dólar. Isso é uma análise muito simplista e equivocada. Na verdade, o ministro Paulo Guedes, ele contribuiu mais ainda com a alta do dólar, especificamente ontem, com a fala sobre o próprio câmbio, não sobre a história de AI-5. E por quê? Porque ele reconheceu ali que existem fatores estruturais por trás dessa alta e ele está certo. E o principal desses fatores é a redução sistemática e sustentável da taxa de juros no Brasil. Ou seja, o real, qualquer ativo em reais está tendo menos retorno hoje em dia. Então, o spread em relação a retornos em dólar fica bem menor e isso faz com que vários investidores percam o interesse em apostar em ativos brasileiros. E isso pressiona a moeda. Fora isso, claro que a tensão política e a postergar reformas estruturais, tudo isso, o clima tenso, não ajuda. Mas isso são fatores apenas pontuais e conjunturais. Por trás da alta mais robusta e uma tendência de valorização do dólar frente ao real, está mesmo essa questão de você ter retornos menores em dólar, em reais, por conta das reformas e por conta de uma melhoria do cenário econômico no Brasil. Mas isso sim pressiona a nossa moeda em relação ao dólar porque você tem menos justificativa para estar, principalmente do ponto de vista do investidor estrangeiro, aplicando em ativos reais. Então, não vamos aderir a teses conspiratórias ou a explicação simplista, nesse caso, é um fenômeno complexo. Se fosse fácil detectar a tendência do dólar e qual o valor ele vai estar amanhã, estava todo mundo rico e não fazendo essas análises. Então, é uma coisa muito mais abrangente e complexa, mas eu acho que o ministro está certo ao alertar, entre aspas, que a alta do dólar veio para ficar. É uma alta frente a várias outras moedas, não só o real, por conta de fatores externos, principalmente a tensão comercial dos Estados Unidos com a China, mas no caso específico do Brasil, nós temos esses fatores aí estruturais que explicam, sim, e tem a ver com a revolução das taxas de juros mais baixas em nosso país. Constantino, o TRF4 julga hoje recurso de Lula contra a condenação em primeira instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. O que você espera? Olha, Kalina, infelizmente, eu acho que não vai ser um dia muito bom para aqueles que defendem o combate à corrupção e à impunidade por causa da brecha, do malabarismo todo feito lá pelo STF. O verdadeiro culpado da decisão hoje, se for a decisão de retroagir algo como quase 12 meses, quase um ano, na questão do julgamento do sítio de Atibaia, que tem provas concretas, né? Vamos lembrar do pedalinho, não só a delação do Léo Pinheiro da OAS. Realmente existem provas concretas ali. Em primeira instância, a juíza Gabriela Hart condenou o Lula há quase 12 anos por conta disso, né? Então, realmente existem provas muito robustas. Mas é uma brechazinha que o STF encontrou ali, que não está prevista em lugar algum dessa forma, né? Que é uma coisa que não tem muita sustentação jurídica, de que as alegações finais precisam seguir uma ordem de que o delator fala antes e o acusado fala por final, né? Fala no fim. Então, a defesa de Lula encontrou aí essa brecha e realmente tudo isso é muito escandaloso. O mais escandaloso ainda é o cinismo dos advogados de defesa de Lula ao falarem que não há uma evidência concreta de que procor, ou seja, de que as benfeitorias feitas no sítio, que era frequentado basicamente só pelo Lula, né? E que não era dele, que tinha pedalinho no nome dos netos dele e tudo, que essas benfeitorias foram apenas por gratidão, gratidão desses empresários de empreiteiras envolvidos por conta das grandes melhorias que o presidente, então o presidente Lula fez na economia brasileira e que valorizaram esses ativos, o valor dessas empresas. Quer dizer, é uma palhaçada, uma piada de mau gosto, mas como esses desembargadores são sérios e vão seguir ali estritamente o que diz a lei, há uma possibilidade grande sim, infelizmente, deles decidirem pela volta desse processo, não a estaca zero, mas a primeira instância para o estágio das alegações finais, por terem que seguir uma decisão esdrúxula, esdrúxula do nosso Supremo Tribunal Federal, ocupado por figuras como Gilmar Mendes e Dias Toffoli. É, o julgamento começa, aliás, daqui a pouco, agora de manhã, Jovem Pan vai acompanhar e aí os comentários de Rodrigo Constantino.